Aí o nível técnico da categoria, né, dos atletas sobem, porque você jogar e ganhar de 20 gols de todo mundo, não tem graça. Eu não teria prazer, eu não teria prazer. E a graça é zoar, né, um pouquinho, né? E a graça é tirar o couro, né? Eu sei que uma hora vão tirar o meio, mas tá tudo bem. Eu tenho... Corta do ar. Corta do ar, eu tenho. Eu vou até dar risada, entendeu? Que eu vou falar, é, tá certo. Já fiz? Pau que dá em Chico, daí pra cima. Ô, Zuz, eu vou te perguntar um negócio, que agora eu não sei se era só da galerinha do meu primo, ou se era de toda a galera do handball. Meu primo é muito falador, piadista e tal, e ele viveu falando dos trotes que aconteciam. E tem dois famosos que eu lembro até dos nomes, de tanto que ele falava desses trotes. Um que era o cusquete, sabe o quê? É, se vê aqui, cusquete. Porra. E o outro que era o pascu. Ah, não, mas isso tem no esquete também. O pascu eu já sei o que é que tem no esquete também. Nossa, ele pegou pesado, hein? Não, ele nem perguntou isso aqui, ó. É de tanto que ele falava. Quer explicar, o cusquete eu não sei o que é, o pascu você deixa pra uma próxima. Não, o pascu deixa pra uma próxima. O pascu eu posso, eu posso, eu posso. Mas o nome vem que fala por si. Só que o trote tem que ficar bem claro, tá? Não tem essa categoria de base, eu não promovo, eu não gosto, eu corto mesmo, acho que tudo tá no seu devido tempo. Então, acontece muito na categoria adulta, porque você responde por você, né, você muda de algum, pra outro clube, tem sim no trote, né, inevitável. Mesmo no adulto? O quê? Eu achei que isso era um juvenil. Sensacional, não, adulto. Mas o juvenil não acontece. Aí eu saí de Guarulhos e fui jogar em Santo André, 99. Cara, na hora que eu pisei em Santo André, né, ele testa, aí fica aquela fama, né, cara? Putz, esses caras gostam de zoar, não sei o que e tal. E aí, quem que é calor aqui? A gente já chegou desse jeito. Quem que é calor? Ah, este, este, este. Aí os caras, caraca, são dos meus. Aí tinha um alemão, um Eliseu, uma galera maluca, né? Dois argentinos, o Eric fez uma live recentemente comigo. Eric Gu. E aí, vendido do Cusquete. Aí, na Argentina, meu, 36 horas de ônibus, quebrou o ônibus umas duas vezes. Foi insano, cara. Foi insano, foi insano essa viagem. Micro-ônibus, banco de plástico. Fala, moleque, eu não aguentaria isso jamais. Foi trash. Já foi dando banho gelado, né? Banho gelado. Aí, beleza. Coloca o copinho de café, né? Um metro e meio. Aí você faz uma bolinha e você tem que pegar a bolinha com o bumbum. E aí você vai, faz a cesta. No copinho. É, na tampinha. No copinho. Só que não é assim, tipo, sem graça. Tem todo mundo com a preparação, né? Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant E aí, cara, pisou na linha, três pontos, volta. Nossa, velho. É, uma faca.